Do lado de fora é possível ver a parte que está passando por reformas. Nesta primeira etapa, esta área onde ficava a equipe administrativa está recebendo melhorias para se tornar um ambulatório. Neste espaço, estudantes de medicina da Unidep poderão realizar estágio supervisionado. Nós estamos trabalhando exclusivamente com uma parcela aqui da unidade que vai receber os nossos acadêmicos, então do curso de medicina, que a gente chama de unidade ambulatorial, para dar os atendimentos. Como muitas salas de atendimento mudaram de lugar, tudo está sendo orientado aos usuários. O objetivo é realizar uma reestruturação de toda a unidade. Como alguns meses de obras ainda estão previstos, o barulho e a poeira são inevitáveis. De acordo com a secretária, após as reformas, a unidade também terá atendimento do programa Estratégia Saúde da Família. Esta unidade também, como unidade central, ela está se transformando em uma unidade que receberá a Estratégia de Saúde da Família. Então nós já estamos iniciando com os nossos profissionais, estamos cadastrando a população central e a partir de então isso aqui será também uma unidade não só ambulatorial, mas também de Estratégia de Saúde da Família. Obrigado.